E aí amigos e amigas do Rio Mafra Mix, bom dia pra todos vocês, olha estamos inaugurando esse sabadão a Só Modinhas, gente, você mais linda com a moda feminina e acessórios da Só Modinha uma baita de uma loja lá de Itaiópolis, agora também aqui em Rio Negro e pra você aproveitar, gente, quem vai falar e trazer mais detalhes pra nós é esse casal lindo aqui, a Jéssica, que eu já decorei o nome, e o Sérgio, ô Sérgio olha só, gente, pra quem, você já viu ali no começo das imagens, aqui na 15 de novembro, 153 no edifício Boleslau Paluk, olha só, na descrição do vídeo tem um telefone, ele tem um WhatsApp você clica no link e você fala direto com a Jéssica, porque hoje tem descontos de 15% pra quem aproveitar Jéssica, sempre uma inauguração é um sucesso bacana, é a realização de um sonho Nossa Senhora, e tá sendo mesmo, uma realização muito grande estar aqui agora em Rio Negro eu já tenho uma sede lá em Itaiópolis, e agora é um sonho estar aqui em Rio Negro e mais pra frente, com certeza, eu vou estar aí em Mafra, com as minhas clientes lá também convido a todos vocês, meus clientes, também de Itaiópolis, porque hoje a loja está fechada lá a Avenida tá conhecendo aqui a loja, vai estar funcionando até as 6 horas da tarde convido vocês para estar vindo prestigiar, né, essa loja linda que ficou e vim também comer um coctel bem... ai meu Deus, eu tô nervosa, gente, me desculpa, tá? Mas faz parte do nervosismo, né, Sérgio? Como é segurar essa emoção aqui da esposa? Então, é assim, bom dia pessoal, bom dia seguidores é uma satisfação enorme, tanto pra ela quanto pra mim, né, mais pra ela, que é um sonho dela, né ter uma loja aqui em Mafra, o Mafra, o Rio Negro, né, Rio Negro e a Intraópolis quer filial, né, então é um sonho realizado, é uma emoção muito grande e estamos esperando todos aqui pra emprestigiar com o coctel, conhecer a loja mas não tanto pra comprar, mas pra conhecer, pra ver como é o estilo e tudo mais, né e vamos ser todos bem-vindos E tem muita moda diferente, tá, gente? Não é uma moda, assim, muito comum não, tá? É modinha mesmo, é moda 2022, que você vai encontrar aqui, você não vai encontrar em outras lojas são estilos totalmente diferentes, então pode vir aqui que eu garanto que você vai sair bem feliz, tá? Ô Jéssica, vamos conhecer as tuas modelos? Você falou que é colaboradora, mas eu acho que é tudo modelo, né? Vamos começar por essa senhora aqui, é mãe, é sogra? Essa é sogra É sogra das boas ou sogra meio ruim, assim? Pergunta pra Jéssica, né? Mas eu acho que ela não vai falar nada Eu acho que sou boa agora pra ela, não sei, né? Ajudar a cuidar de cinco crianças aí Que legal, como é o nome da senhora? Aglete Dona Aglete, essa simpatia de pessoa aqui, vamos conhecer a equipe Olha, gente, uma curiosidade, hein? Todas essas meninas aqui estão usando lente verde, é isso? Bom dia, pessoal, bom dia, Rio Negro E como é o seu nome? Camila Camila, convida o pessoal pra conhecer, então Venham, pessoal, conhecer, tem bastante moda pra todas as idades e venham comprar com a gente que nós estamos esperando vocês, tá? Obrigada Legal, essa outra aqui também de olhos verdes, me conta aí o seu nome e faça aquele convite pra galera Bom dia, galera, tudo bem? Prazer, eu me chamo Júlia Quero convidar todos vocês pra vir aqui na loja, nos prestigiar e conhecer a loja aqui Tem muita coisa bonita e pra todos os gostos, tá? Mas esperamos por vocês Legal Vamos lá, seu nome e o convite Claro, meu nome é Ana, bom dia, pessoal Então convido a todos vocês do Rio Negro, que eu sei que vocês gostam de gastar Não vão sair daqui sem nenhuma sacolinha na mão Então eu conheço o povo daqui de Mafra, então venham, aproveitem e venham conhecer a loja Nesse sábado até 6 horas e durante a semana também Legal, olha gente, deixa eu repassar o endereço então Na 15 de novembro, 153 Fica do lado da lotérica E o telefone é o 99711-2652 Na descrição do vídeo tem um link pra você clicar e falar diretamente com as meninas aqui pelo WhatsApp Jéssica, pra nós finalizar o nosso bate-papo, desejar a você sucesso A gente tá saindo numa pandemia aí e eu acho que o empreendedorismo, ele é muito bacana E vocês estão empreendendo, dando emprego, gerando renda Primeiramente, parabéns pra você, em nome de todos os Rio Mafrenses, né? Parabéns E desejar muito sucesso a você, ao esposo e toda a sua família linda Muito obrigada e fica aí meu convite, tá? Pra todos vocês A minha moda é feminina, pra quem não sabe, tá? Não trabalhamos com masculino Mas você que é rapaz aí, pode vir e comprar um presentinho pra sua namorada, tá? Corre pra sua modinhas então E garante que é o ponto da moda, né, Rafael? Manda beijo aí pra mulherada, então Ih, o Rafael tá... Não vai rolar, né, Rafael? Não vai rolar, né? Não vai rolar? Não vai rolar Gente, a gente termina por aqui Daqui a pouco lá no Rio Mafrenses tem uma matéria completa da inauguração Foda as meninas E você pode aproveitar assim como eu Logo, logo já vou fazer minhas compras Se agradar o patrão lá de casa Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento Com muito mais informação E você pode aproveitar assim como eu vou fazer minhas compras E você pode aproveitar assim como eu vou fazer minhas compras